O meu coração é só gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a cada voluntário que está aqui dando o seu melhor. Cada um que subiu naquele palco, que está ali nos bastidores, que está filmando agora. Então, o espetáculo, os nossos cultos especiais, eles começam muito antes. Eles começam no primeiro pensamento, na primeira frase colocada no papel. Desde a primeira ideia no coração do nosso pastocenho, passada para a gente, passada para o nosso time. Então, ver tudo acontecendo é uma realização realmente que não dá para explicar. Os elementos que a gente usou são todos os elementos naturais, né? Que a gente pegou, colocou lá, o cliente está montando, trocando, colocando uma pepinha para cá, colocando uma pecinha para lá. E a gente partiu para a ideia de fazer tudo mais manual mesmo. Longe de computador, mais palpável. Longe de computador, mais palpável. Estamos começando a primeira reunião geral do criativo do espetáculo de Natal, ele é... A gente está na reta final e só a expectativa elevada para o que Deus tem para fazer e eu sei que são grandes coisas. Hoje a gente tem o nosso último ensaio geral. O espetáculo está aí às portas, né? E todo mundo deu o seu 110%. Mas o melhor de tudo é ver várias pessoas envolvidas, aquela tensão gostosa de saber que Deus vai fazer o extraordinário nessa igreja através desse espetáculo. Estamos no último dia de ensaio geral prévio dos nossos cultos especiais de Natal e para a gente é um privilégio de poder estar aqui, né? Tanto eu quanto o Thaís, é muito bom a gente ter quase mil pessoas, aproximadamente mil pessoas envolvidas nesses cultos especiais. A cada voluntário, a cada líder, a cada supervisor de área. A gente espera um coração aberto das pessoas. A gente espera, sim, que pessoas no final dos cultos possam erguer as suas mãos. Jesus, é isso que eu quero para mim, eu quero o Senhor na minha vida, né? Se, de verdade, se apenas uma pessoa levantar, eu creio que serão muitas, centenas, mas uma pessoa só já vale a pena. Já vale a pena todo o esforço, toda essa unidade entre as equipes é especial demais. Assim, eu me sinto muito honrado, muito honrado por estar encerrando 2020 dessa forma. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você, dia 24 às 20 horas, no YouTube, nosso canal CC Videira. E aí, disponível para você assistir com seus amigos, espalhar essa notícia, não se esquece, dia 24 às 20 horas, no nosso canal do YouTube, CC Videira. Deus abençoe sua vida ricamente. Deus abençoe sua vida.